Olá, boa tarde. Você acompanha agora as notícias desta quarta-feira, 29 de abril, no Redação TVE. O Rio Grande do Sul atingiu a marca de 50 óbitos por coronavírus. Nesta manhã foi informado o falecimento de uma mulher de 89 anos, dilageado, que estava internada no Hospital Bruno Born. E ontem à noite foi confirmada a vítima mais nova a morrer no estado. A jovem de 22 anos, de Dom Pedrito, estava fazendo tratamento contra o câncer no Hospital Conceição, na capital. Além desse, outros três óbitos foram divulgados ontem à noite, de moradores de Tramandaí, Tunas e Bento Gonçalves. O total de casos confirmados chega a 1.368 no estado. E nesta manhã, o governador Eduardo Leite realizou uma live com o reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau. Nela foram apresentados os novos dados da pesquisa realizada pela UFPEL, que estima que 15 mil pessoas já foram infectadas por coronavírus aqui no estado. Leite deve anunciar amanhã o novo decreto que vai definir as áreas de distanciamento social no Rio Grande do Sul. A pesquisa aplicou 4.500 testes rápidos para identificar anticorpos do Covid-19 em nove cidades do estado no último final de semana. O resultado representa a realidade da população nas últimas duas semanas e indicou seis casos positivos. Na proporção, significa um infectado para cada 769 habitantes. O levantamento aponta que, para cada caso registrado, há 12 que ainda não chegaram ao conhecimento das autoridades. A estimativa hoje mostra possíveis 15 mil pessoas que já tenham tido contato com a Covid-19, mas, levando em conta a margem de erro, o número pode ser entre 5.600 e 32.700. A prevalência da população com anticorpos para o coronavírus segue baixa no Rio Grande do Sul. Então, na primeira pesquisa, a nossa estimativa foi 0,05. Agora aumentou para 0,13, mas destacando que existe uma margem de erro que não permite dizer que esses números são estatisticamente diferentes. A gente entende que é recomendado testagem e busca ativa dos contatos dessas pessoas que testam positivo. Em pesquisas prévias, a gente encontrou que os casos confirmados representam uma ponta do iceberg. Então, nesse momento, representam 12 vezes... os casos reais são 12 vezes mais do que os casos notificados. E existe uma superestimativa da letalidade quando a gente trabalha com casos confirmados. Mas a gente faz questão de destacar, com muita ênfase, que a letalidade varia muito com a idade. Também foi apresentado, na manhã de hoje, dessa vez por parte da Prefeitura, o projeto de construção de um novo hospital em Porto Alegre. Serão 62 novos leitos junto ao Hospital Independência, no bairro Agronomia, em Porto Alegre. O prefeito Nelson Marquesa Júnior e representantes das empresas Ipiranga, Gerdau, Grupo Zafari, o Hospital Moinhos de Vento e da Sociedade Sulina Divina Providência deram detalhes do projeto, que terá um custo total de 4,2 milhões de reais. A nova estrutura será construída em módulos metálicos e deve ficar pronta em 30 dias. A gente tem falado muito aqui no Redação TVS sobre o coronavírus. Mas não podemos esquecer de uma outra doença já nossa conhecida, mas que requer muita atenção. A dengue já causou no Estado, esse ano, quatro mortes e esse é o índice mais alto da história. Por isso, nós vamos conversar agora com a Kátia Favreto, que é especialista em saúde do programa Arboviroses, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Kátia, há cinco anos o Estado não tinha nenhuma morte por dengue. Na sua avaliação, ao que se deve esse novo recorde? Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O que a gente vem observando é que, nesses últimos anos, os municípios infestados pelo mosquito Aedes aegypti, eles começaram a aumentar. Então, hoje a gente tem 77% dos nossos municípios infestados. Então, a relação é direta, né? Número de casos com alto índice de infestação pelo mosquito. Pois é, esse número de casos confirmados é alto também. Qual é o número hoje? Hoje a gente tem a confirmação de 2.046 casos confirmados. Destes, 1.702 são autóctones. O que significa que eles são contraídos dentro do Rio Grande do Sul? Pois é. E ao que se deve, então, esse aumento de infestação? As pessoas estão prestando menos atenção na dengue, na sua opinião? Pode ser. Pode ser isso que está ocorrendo. Esse ano a gente tem também um fator climático, né? Que a gente teve uma seca muito grande no interior do Estado, em todo o Estado. Então, o que acontece? Essa é a nossa região com o maior número de casos, né? Ela é a região noroeste, então, ela sofreu bastante com a seca. Então, ela tem uma, historicamente, a população acaba armazenando mais água para uso diário, né? Em lavagem de calçadas, cuidar de hortas. Então, esse armazenamento de água, ele, normalmente, ele acontece, é onde acontece os criadores do mosquito Aedes aegypti. Pois é. Você falou aí na região noroeste. E como está a situação no resto do Estado? A gente tem dengue, ela é uma doença, né? Então, ela já acontece no Brasil inteiro. O sul ainda é um Estado um pouco mais privilegiado, né? Por causa da gente, nosso clima, um pouco mais frio. Mas a gente tem dengue em todas as regiões do Estado. Alguns, claro, em alguns municípios, a gente não tem casos neste ano, né? Mas ela vem se espalhando muito rápido. Como eu disse anteriormente, a gente tem 77% dos municípios já infestados por Aedes aegypti. A partir do momento que eles são infestados, a probabilidade de a gente ter casos humanos é muito grande. Bom, a gente ouve muito falar, e você mesmo mencionou a questão do verão, né? A gente se preocupa mais com a dengue quando tem calor. Mas e agora, no inverno? A gente também precisa ter cuidado? Sim, a dengue, ela deve ser um cuidado constante, né? Porque a gente não consegue eliminar o mosquito Aedes aegypti. A gente tem que manter o controlado. Então, mesmo no inverno, a gente tem que pensar que a gente precisa limpar pátios, piscinas, as caixas d'água. Então, o monitoramento ambiental do mosquito, ele deve ser constante. Independente se a gente está no verão ou no inverno. Tá certo. Então, lembrando que os sintomas da dengue incluem dor no corpo, mal-estar, febre, enjôos. E se você sentir, então, alguns desses sintomas, procure aí a rede de saúde do seu município. Kátia Favreto, especialista em saúde do programa Arboviroses, do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para você. Obrigada pela oportunidade e boa tarde. Nesta quarta-feira, o sol aparece entre nuvens na maior parte do território gaúcho. Uma frente fria que se desloca pelo estado provoca chuva na região sul. Mas esse sistema perde força e traz apenas aumento de nebulosidade para o centro e o norte, com pouca chance de precipitação nestas áreas. O calor diminui na comparação com a terça-feira. Em Porto Alegre, o dia será de sol e nuvens. Os termômetros marcam entre 17 e 27 graus. Em Dom Pedrito, na campanha, a mínima foi de 13 graus e a máxima chega aos 24. No Noroeste, em 3 de maio, a variação será entre 17 e 29 graus. Problemas de saúde na família podem deixar a quarentena ainda mais difícil. Mas é possível resistir. É o que a gente vê agora no nosso giro de depoimentos pelo interior do estado, no relato da Martíra Borba, de Palmeira das Missões. Eu vou falar pela minha cidade, Palmeira das Missões, que foi reaberto o comércio. E as pessoas estão nas ruas, as pessoas estão nos mercados, elas ficam perto de você, elas não compreendem esse um metro e meio, dois metros de distância, elas são ali grudadas. É uma questão de adaptação que vai demorar um pouquinho para nós, para nosso povo. Então, eu não sou nem a favor da reabertura do comércio do Rio Grande do Sul. Eu e minha família não somos. A gente conversa sobre eu e meu marido, a flexibilização, mas as pessoas não estão preparadas. Esse vírus nos pegou muito de surpresa. E as pessoas não estão preparadas para ter essa consciência de flexibilização, de distanciamento, dos próprios cuidados de higiene, de máscara, de luva. Aqui na minha cidade, tanto quanto em outras, eu acredito, deve ter havido um decreto. Aqui houve um decreto para o uso obrigatório de máscara. Eu acho muito triste o ser humano precisar de um decreto para ter que usar máscara, para proteger a sua vida. Eu acho que isso deveria ser uma consciência nossa. Mas a maioria não tem, infelizmente. E eu não falo de pessoas menos esclarecidas. Eu também falo de pessoas muito bem esclarecidas. A gente está isolado, a gente está em casa, já faz mais de um mês. Eu saio para ir ao mercado para minha mãe, que é grupo de risco, é idosa. Eu tenho uma filha autista de 26 anos, a Oriza, autista severa. E o meu marido também é autista Asperger. Então, eles são um grupo de risco por ter asma, por ter outras comorbidades. Eu também sou grupo de risco por hipertensão. Mas, por enquanto, aqui está tranquilo na questão de controle. Mesmo as pessoas sendo sem consciência. Estão fazendo festa, estão fazendo reunião, chimarrão. Mas, a gente tem que ir no mercado, tem que ir na farmácia. Só, somente isso. Isso é o isolamento. Não é ir tomar mate na mãe, não é ir passear. Ganhei um sobrinho há poucos dias, não podemos ter contatos, não podemos conviver. Vai ser assim por um tempo. E a gente opta por isso. Que é para a nossa segurança, para a tua segurança, para a segurança de todos nós. Com a minha filha dentro de casa, sem poder sair, não é fácil. Porque ela é não verbal. Ela grita, ela fica brava, ela arranha, ela belisca. Mas, a gente está tentando maneiras para que ela fique mais tranquila. Explicando que não pode sair de dentro de casa, não pode ir na vovó. Tem que ficar aqui conosco. A gente ainda tem uma alegria, que ela gosta de música. Então, a gente coloca a música para ela, ela se acalma um pouco. Mas, não é fácil. Já é mais de um mês trancado dentro de casa. Eu e minha família somos a favor do isolamento social. E eu não sou a favor da reabertura do comércio. Eu sei o quanto é difícil para quem tem a sua empresa. Mas, a vida é mais importante. A compositora e musicista Júlia Reis faz uma live beneficente hoje, às 9 da noite, no canal dela no YouTube, com o objetivo de arrecadar cestas básicas para profissionais do setor cultural. A iniciativa é promovida em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre. Os hinos dos grandes clubes do futebol gaúcho estão no repertório. Eu vou estar fazendo uma live beneficente em prol da arte e da cultura nesse tempo de pandemia. Então, eu espero muito vocês lá. Para quem doar cestas básicas vai estar concorrendo automaticamente a duas camisetas, ou uma do Inter, ou uma do Grêmio, autografadas. E conto com a presença de vocês. Vai ter muita música e foi preparada com muito carinho. Bacana, hein? E hoje tem dica de cinema. O que assistir em casa, no conforto do lar, durante essa quarentena? O Daniel Fikes te dá uma sugestão. Olá, pessoal. Antes da dica de filme, propriamente dito, eu vou dar a dica de dois serviços de streaming de que eu gosto muito e que não são tão conhecidos, né? Que são o MUBI e o Belas Artes. Bem fácil de encontrar via Google. MUBI, M-U-B-I, Belas Artes, é assim como a gente lê. São dois serviços com catálogos bem menores, na comparação, por exemplo, com o Netflix, com o Amazon Prime, que são os serviços que mais pessoas conhecem. Mas focados em clássicos, em filmes vencedores de festivais, filmes de grandes diretores. Ou seja, cinéfilos costumam gostar muito desses dois serviços. O MUBI tem um cardápio mais rotativo. São menos filmes e eles estão mudando toda semana. Já o Belas Artes tem um cardápio um pouquinho maior, com muitos filmes dos anos 60, dos anos 50, filmes mudos, inclusive, absolutamente clássicos. Tem alguns dos maiores filmes da história do cinema disponíveis para se ver no Belas Artes. E a minha dica de filme é justamente um filme que eu considero um filmaço de 1969, dirigido por um italiano chamado Gillo Pontecorvo, um momento importante da cinematografia política da Itália. A Itália fez muitos filmes políticos interessantes e importantes a partir dos anos 60 e ao longo dos anos 70. O Pontecorvo é um expoente desse momento. Queimada é um filme estrelado pelo Marlon Brando, num dos melhores papéis da vida dele. Ele chegou a dizer que é a atuação preferida dele. Ele interpreta um britânico que viaja a uma ilha, uma pequena ilha da América, que está sob o domínio português no filme, e a partir daí ele começa a manipular as pessoas, propriamente um carregador de malas, uma pessoa comum dessa ilha, das classes dominadas, e a partir daí ele começa a manipular essas pessoas e começa a incentivar as pessoas dessa ilha a fazerem uma revolução. É uma grande reflexão sobre como as massas são manipuláveis. Depois que acontece a revolução, outras coisas vão acontecendo, há outros desdobramentos, e o filme fica ainda mais rico, e fica ainda mais atemporal, e mais pertinente as reflexões que ele traz, a partir dessa premissa de como as massas são domináveis, manipuláveis. Ou seja, o filme de 1969, foi lançado há pouco mais de 50 anos, mas que me parece bastante atual. Queimada, de Gilo Pontecorvo, estrelado por Marlon Brando, é minha dica para esse período de quarentena, de isolamento. Fique em casa e veja a queimada. E neste sábado, a banda antológica Tequila Baby vai fazer a sua primeira apresentação, sua primeira live, desde que a quarentena começou. Ela pode ser assistida na página do Facebook da banda. E a gente te mostra agora o depoimento do guitarrista James Andrew e uma palhinha da versão acústica de velhas fotos que a banda divulgou na semana passada. A gente fica por aqui. Uma boa tarde para você. Lembrando que o Redação TVE volta às seis e meia em uma nova edição. Até amanhã. E se puder, fique em casa. Olá, amigos da TVE. Aqui quem fala é James Andrew, da Tequila Baby. Eu quero convidar todo mundo para neste sábado estar acompanhando a nossa primeira live. Vai ser sábado agora, às 20 horas. A gente quer convidar todos a arredarem o sofá da sala e curtirem uma live bem rock and roll. Espero que todo mundo tenha algumas horas de diversão junto com a gente para dar uma chacoalhada nessa quarentena de todo mundo nas casas. Esperamos vocês. Vai ser uma live solidária. A gente vai estar lá explicando tudo como é que vai ser a forma de participar, para fazer suas doações. Então é isso aí, rapaziada. Nos encontramos sábado no Rock and Roll. na beira de cima olhando as velhas fotos que eu bati Eu sei Que isso não traz você de volta pra mim Olhar você pela janela é ilusão Mas meu princípio ainda está longe do fim Eu sei Isso não traz você de volta